Oi gente, hoje eu vou trazer os perfuminhos que são todos eles inferiores a 20 reais, tá? Todos perfumes baratinhos. E eu vou começar com a linha da Muriel, que é uma linha maravilhosa, muito boa. Eu tenho a Del Colônia da Aquessence Floral e tenho a flor de laranjeira, tá? Tenho outros, só que eu não tenho ainda, eu vou adquirir aos pouquinhos. Esses dois aqui são todos, todos que eu vou mostrar só abaixo de 20 reais. Esse aqui eu paguei 11,90, esse aqui foi 18,90, se eu não me engano. Olha o que que acontece, eles não têm borrifador, não tem. Não mais, o que pra mim não atrapalha em nada. Só que o que eu fiz, eu fiz, hoje eu peguei pra comprar o decante, o decantezinho, né? E vou decorar com esses adesivozinhos, assim, até porque a embalagem do perfume eu não quero ficar carregando na bolsa, porque eu gosto das embalagens, eu não quero arranhar, não quero fazer nada com a embalagem. Então, principalmente porque eu não tenho borrifador, eu vou colocar nesses decantes aqui. Esse aqui, vou mostrar a embalagemzinha aqui, a caixinha dele, bem bonitinha, toda decoradinha, e esse aqui é o perfume. Gente, que perfume gostoso, tá? Foi 19,90. Eu vou botar ele pra tomar, porque esse aqui é muito bom. Nossa, muito bom. Bem feminino, bem gostoso, bem frutal. Ele tem um docinho, mas é um docinho que, assim, não atrapalha em nada, é muito gostoso. Bem frutal mesmo também, porque tem muita fruta nesse perfume, tá? Hoje eu só vou mostrar eles, mas em outro momento eu vou fazer uma resenha falando sobre as notas que eles têm. Esse aqui é a Love Daily, da Dailys & Dunes. Esse aqui eu comprei pela lojinha da Americanas, tá? 19,90. E é uma... Nossa, uma delícia. Muito gostoso. Muito bom. Vale muito a pena esse daqui. Eu vou botar num decante e eu vou levar esse aqui sempre na bolsa. E a caixinha dele é esse aqui. Tem 100ml, é um EDT. Ficou na minha pele umas 5 horas. Precisa borrifar mais uma vez, assim, mas pelo precinho vale a pena. E olha que lindinho, gente. Muito lindinho. É embalagem que é vermelha. Aquele que eu coloco aqui dentro, o líquido seja transparente, porque a embalagem mesmo que é vermelha, tá? Muito lindinho. Aí, um outro, que também é muito bom. Esse aqui da Barbie. É um body splash, mas não parece um body splash, ele parece um perfume. Nossa, muito gostoso. Esse aqui foi R$19,90. Então, R$19,90 é abaixo de R$20,00, né, gente? Muito bom. Ele durou 6 horas na minha pele, tá? Olha lá na farmácia, na outra loja. Se não me engano, vende na Renner também. Pra achar que é bobinho, que é de criança, não é não, gente. Isso aqui vale muito pra um adulto usar, tá? Muito bem. Esse da Barbie, ele vem nessa embalagenzinha aqui, ó. Como se fosse um teatrinho, portinha. Então, é bem bonitinho, tá? Vale muito a pena, muito mesmo. Dura muito na pele. Um outro que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar a caixinha. Se você tiver aqui, né? Pra pessoa atrapalhar. A caixinha é essa aqui, ó. Muito bonitinha. Toda cheia de coraçãozinho. Coraçãozinho até em alto relevo, tá? É um tulipete. Ó, Fêmea. Ele é um EDP. Esse aqui eu gostei, tá? Gostei. Agora vou mostrar a embalagem pra vocês. Olha a graça desse perfume. Olha a embalagem. R$19,90, tá? Foi R$19,90. Esse aqui. E ele assim. Olha a embalagem dele. Vai achar, nossa. Deve ser muito doce. Não. Né? Muito bebezinho, assim. Mas é delicadinho. Não é, não. Não é, não. Ele tem um fundo que lembra o perfume masculino. Mas bem no fundo, tá? Assim, né? Mas fica bem fresco o perfume na pele. E eu gostei desse daqui. Tá? Ele durou também umas 6 horas na minha pele. E vai exalar, mas é pela primeira hora mesmo. Nossa, muito gostoso. E olha a embalagem. Que linda. Maravilhosa. Quando eu fui comprar ele, na verdade, foi tudo no escuro. Esse aqui, o vermelhinho. Porque eu gostei da embalagem. Então, eu queria ver se a embalagem era bonita, né? Chama atenção. Esse aqui, ó. R$20,00 no site da lojinhas americanas. O próximo que eu vou mostrar. Também me chama atenção pela embalagem, né? Pelo frasco. Esse aqui. A embalagem dele é muito lindinha. Muito lindinha essa embalagem, gente. Aí, o frasco dele é esse. Eu queria abrir pra vocês verem, tá? Esse aqui é o frasco. Eu achei muito bonitinho. Ele já veio até um pouco aqui abaixo, na verdade, tá? Parece até que evapora. Porque eu não uso isso tudo aqui, não. Só testei. Esse aqui é o embalagem muito bonitinho. Mas o cheiro dele é assim. Tá comenteado ligado, tá, gente? Porque tá muito quente aqui. Tá onde a chuva acha quente. O que que ele lembra? Ele é como se fosse, assim, um buquê com várias flores. E tem aquele cheiro todo misturado de flor. Só que ele me lembra muito um fundo de incenso. Não é que ele seja ruim. Mas, assim, a primeira hora que passa na pele dá um cheiro forte de incenso. Leva aquele susto. Acha que não vai ficar bom. Eu mostrei pra amiga. Ela também não gostou. Só que, assim, como eu deixei ele na pele, umas duas horas depois, tá? Duas horas depois, ele ficou bem suave. E aí, ficou gostoso. Ficou um perfumininho bem gostoso. Ele poderia ser assim já na hora que coloca na pele. Mas ele não fica assim. Ele fica mais forte. E um cheiro com fundo de incenso. E aquele buquê de flor com vários tipos de flores. Não é uma flor definida. Não vai ser o meu favorito. Mas eu vou usar assim, tá? Mas é mais assim no inverno. Não vou usar ele em dias quentes, não. Porque ele é um pouco mais forte. Mas ele tem um leve cheirinho de incenso no fundo. Aquele cheiro em todo incenso que tem. Mas some depois, tá? Vai ficar um cheiro de bastante flores. É como se fosse um buquê com várias flores misturadas. E depois, umas duas horas, ele fica bem suave. E essa aqui é a embalagem. R$19,90, tá? O próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Essa aqui é a embalagem. Aqui tem bastante luz ali agora, né? É Kenmore. Não sei o que esse seja o nome. É um EDT. O outro é um EDP, tá, gente? É o nome que você falou. Eu achei muito lindinha a embalagem dele. Olha só essa embalagem. Achei muito bonitinha. Muito bonitinha mesmo, assim. Ele tem um cheiro... Bem talco de bebê. Um perfume bem atalcado, tá? E ele dura. Também dura. Ele é um EDT. Mas ele também dura em torno de 6 horas na pele, tá? Tanto que eles são EDP, classificação, entre 6 horas também. Quem gosta desse aqui... Quem já usou o EDV? Ulrich de Varys e por L. Vai gostar muito desse aqui, porque esse aqui é muito parecido com esse, tá? E dura muito mais do que esse aqui. E esse aqui é mais caro. Esse aqui foi só R$19,90. Também pelas lojinhas americanas, tá, gente? Deixa eu ver se eu vou deixar essa embalagem segura. Segura, bem firminha. Gostei, tá? Tem cheirinho de bebê, assim. Um toquinho de bebê. O próximo que eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês... Ai, tá aqui. Tadinha, é tão pequenininho. Esse aqui, ó. Bem me quer com magia da Jiquiti. Ai, esse aqui eu adoro. Ai, que perfume. Ai, gente, perfume gostoso. Perfume fresco, dá pra usar naquele dia bem quente, que ele não irrita, ele é muito bom. Fica na roupa, se pegar no cabelo, fica no cabelo. E quem vê aqui, acha que é simplesinho, não dura nada. Ele é uma colônia. Tem 25ml. Não vão se enganar, tá, gente? É muito bom. Maravilhoso. Adoro esse daqui. E da minha filha, mas eu uso também. O próximo também é da Jiquiti, que foi baratinho. Quando comprou o Floracense. Só que ele já me enjoa um pouco. Ele não é ruim, não, tá? Já é mais pro doce também, mas ele é enjoativo pra mim. Esse aqui. Ele é bem doce. Acho ele bem floral. Mas ele, assim, pra mim, ele já me agoniou um pouco. Então, mas ele seria pro inverno mesmo. Eu testei ele no dia quente, pode ter sido por isso. O próximo aqui, que eu vou mostrar pra vocês, cadê ele? Ah, tá aqui. Porque tá muito baratinho. Esse eu fiz até no outro vídeo, eu falei um pouquinho sobre ele. Que é esse sensual, do Alcolone. Bem firme a tampa. Mas, assim, eu agoniei. Fiquei agoniada com ele, realmente, tá? No ar, assim, ele é bem gostosinho. Não vou dizer que não. Mas na pele, pra mim, eu não gostei dele. Mas é questão de opinião, tá? Então, tem gente que gosta dele, sim. Já vi até a Luma falando dele aqui, que ele era muito bom, assim. Peguei R$17,99 nesse aqui. Nossa, o cachorro está correndo. Mas eu, assim, particularmente na minha pele, ele me enjoou, tá? Vou dar uma chance pra ele no inverno. Porque eu também que tá bem abafado. Pode ser por isso, tá? No ar, assim, quem for passar aqui, ó. Me sentir. É bem delicado, é bem gostoso. Mas já minha pele ficou muito forte, muito forte, assim. De um jeito enjoativo, tá? Então, não tem embubicador. Pega o decante, gente. Vamos usar o decantezinho. E eu, vou ser sincera, não quero botar nenhuma embalagem na bolsa. Então, eu vou botar perfume que eu for usar mais, assim, pra levar comigo. Vai ser aqui dentro, tá? Então, ó, gente, perfuminhos. R$19,90. 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 Cadê o outro aqui de R$19,90? Ai, já guardei aqui na embalagem. R$19,90. Minha da Muriel, que é maravilhosa. Toda baixa de R$20,00. E esse aqui também, que é cabelo. Ai, mostrei aqui, né? Ai, maravilhoso. Também é baixa de R$20,00, gente. Então, vários perfuminhos que dá pra usar, sim. Alguns ali, como frio, são bem gostosos, né? Só um ou outro ali, que eu até expliquei o porquê de não usar agora no verão. No calor, né? Não no verão. Mas vou dar uma chance no inverno e vou ver como que vai ser a situação desses dois perfuminhos ali, que foram dois, no inverno. E um outro lá... Três, né? Na verdade, três. E aquele outro também, que tem frasco lindinho ali, muito bonitinho. Então, assim, é um perfume baratinho, que vale a pena comprar, tá? E que, nossa, gente, até embalagem é linda, tá bom? Então, a maioria compra em lojas americanas, pela lojinha online. Vale muito a pena, até que o frete grátis foi, tá bom, gente? Então, esse era o vídeo de hoje sobre os perfuminhos baratinhos com menos de R$20,00. Tá, gente? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.